E aí, bem-vindo ao canal Fofocando de Tudo E vamos com mais uma notícia, galera Acho que o casal já deu problema, será? Yuri conversa com a Nath e diz Eu fui um idiota, às vezes eu vou falar uma parada e me confundo Tu quer mesmo tirar um tempinho? Acho que dá pra gente trocar uma ideia E aí, galera, será que o casal Nath e Yuri vão terminar já no início do programa? O que é que vocês acham? Vocês estão torcendo para que o casal continue junto? Deixa aqui embaixo o seu comentário, que é muito importante Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!